Boa tarde pessoal, tudo bom? Acabei de chegar no mercado Mas vou fazer um vídeo rapidinho aqui pra vocês Que eu comprei, tá? Eu vou mostrando aqui Se você gostar, curte aí Comenta, tá bom pessoal? Aí vou virar aqui e já Vou mostrar pra vocês, tá bom? Mãe, pode tirar o chocolate? O Enso tá aqui, já com esse chocolate aqui Querendo que eu abra Comprei esse aqui Cobertura fracionada Chocolate meio amargo Da Araldi É de Pera aí, deixa eu ver quantos quilos é? Quanto? O pessoal deu um quilo e Acho que é um quilo e cinquenta Eu acho Comprei esse aqui pra mim fazer Uma sobremesa Vou fazer Pavê E é bom que Ele é mais barato, né? É bem gostoso Esse aqui é o meio amargo Aí não fica tão doce Aí eu comprei Esse café aqui Café cereja De quinhentas gramas Aqui Depois eu passo o preço pra vocês Tá? Deixa eu ver Mãe Mãe tá aqui já Não desesperar Vou ter que abrir já já Abre aqui Charlotte já tá ali Sentindo o cheiro ali Tá de hoje já Aí pessoal Comprei Esse aqui Piracanju Aqui A repromoção Dez e noventa e nove Tira a mão Aqui ó Esse quatrocentas gramas Ó É gostoso Esse aqui da Piracanju Comprei Essa lá Laranja aqui Mais ou menos um quilo Comprei Esses quatro cebolas Aqui ó Não, calma aí Deixa eu Aí comprei Esse frango aqui Ó Esse frango aqui Bem grandão Deu Deixa eu ver Que deu aqui Deu vinte e sete reais Aí comprei Esse é o cebola aqui ó Creme pra pentear Esse Hermina Frix Nunca comprei dele não Vou ver se é bom Aí comprei Dois Presto barba Aqui Esse aqui da Gillette Eu comprei Dois Comprei Quatro óleo O outro tá aqui Ó Quatro óleo Esse aqui da Leve Que eu acho Que é o melhorzinho Tá um preço bom também Acho que tava Cinco e noventa e nove Comprei mais ou menos Dois quilos de banana Aqui em casa Não pode faltar banana Comprei esse Esse arroz branco aqui Da sabor sul Também tava com preço bom E ele é bom Acho que não é tão ruim não Aí comprei Esse açúcar aqui Boa mesa Também O açúcar tá bem caro Tava Dezoito reais Quase o mesmo preço do arroz Aí comprei Esse outro arroz Aqui da Paris Também tava com preço Mais ou menos Comprei Deixa eu ver Dois grãos brilhantes Dois grãos brilhantes Prêmio esse aqui Acho que deu um quilo e meio Mais ou menos Acho Comprei esse café Café aqui Café Pelé O está forte 500 gramas Comprei Esse álcool gel Aqui Que é bom ter em casa Tava Tá um preço Mais ou menos Acho que oito e noventa e nove Comprei Três leites Da Tirol Três leites Da Tirol Comprei Um bicarbonato De sódio 50 gramas Que é bom também Até se você tiver Com má digestão Pra tomar É muito bom Alivia na hora Carbonato de sódio Coloca um pouquinho Na água gelada Se quiser colocar As gotinhas de limão É muito bom Não alivia na hora Pessoal A limpeza também Só usa bastante Comprei esse refrito Aqui De Guaraná Comprei Mais ou menos Aqui Um quilo e meio De batata Tá um preço Bom também Aqui tem mais Um feijão Da Grão Brilhante Aí comprei Quatro Porroni Esse aqui Bem gostoso Esse aqui de mel Uma delícia Tava bem Um preço Bem bom Tava Acho que Noventa e nove centavos Aí comprei Essa balinha Aqui ó De goma Da Doria Aqui ó Também Muito bom Uma delícia Aí comprei Aqui o limão Também Limão Limão pequenininho Nem tá tão bonito Um horror O preço Limão Taiti Pessoal Aqui não fica Sem Avelha Limonada Aí comprei Dois Sabonetes Da Flor Flor de Pe Aqui Dois E cinquenta Aí comprei Esse Pinho Bril Aqui ó Pra limpeza Esse aqui É ultra Baque Mata noventa e nove Por sempre Os germes Desinfeta Limpa Perfuma Cheiro Dele É bem Gostoso Gostei Aí comprei Com escova De dente Pra meu filho Aí comprei O Recife Calor Pessoal Comprei Esse Pote De sorvete Aqui De dois Dois Litros Não Novecentas E cinquenta Gramas Da Sabe Sorvete De Morango Morango E leite Condensado Uma delícia Aqui Trinta Reais Mas vale a pena Né Com esse calor Comprei Aqui Esse Tempero Faça Passa Aqui ó A mais barata Que o Sazão É Pra mim É tão bom Quanto o Sazão Aí comprei Esses dois Aqui ó Torcida Aqui é Torcida Sabor Pimenta Mexicana Aqui Bom pessoal Foi isso Minha compra De hoje Ó Ó Bom pessoal Foi essa comprinha Aí ó Aí eu vou mostrar A notinha Hoje eu não esqueci Não dar Na notinha Toda vez eu esqueço De mostrar Aí eu vou Mostrar Quando deu Tudo aqui Tá Aí pessoal Tudo aqui ó Deu Quatrocentos e Quatrocentos e Quatrocentos e quatorze reais Ó Deu pra ver né Ó Quatrocentos e quatorze reais Eu achei que ficou Um preço razoável O mercado que a gente Sempre compra aqui O Tonhão Peraí Deixa eu ver se foca Ó Até comprei Umas coisinhas Mais caras ali Eu achei que ficou Num preço bom Tá bom Então Foi isso ó Foi isso a minha compra De hoje Tá bom Se você gostou do meu vídeo Deixe seu like aí Tá bom Deixe seu like Tá bom Eu agradeço Por você assistir meu vídeo Tchau pessoal